Fala rapaziada, aqui de volta com outro vídeo, hoje vou mostrar pra vocês como fazer a fase do sincronismo do motor 16 válvulas fire. É simples, mas tem que tomar alguns cuidados. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, esse motor não trabalha com PMS, ele trabalha com alinhamento dos pistões. Então existe uma ferramenta que você coloca nos buracos da vela do cilindro 1 e 2, e você vai ver o alinhamento. Então quando essas varetas estiverem alinhadas, significa que os pistões estão alinhados e a parte de baixo do motor está no ponto dele para colocar o cabeçote. E vindo aqui no cabeçote, tem dois parafusos laterais, são dois comandos, então entra uma ferramenta aqui que vai travar os comandos. E vou mostrar pra vocês como fazer sem isso. É fácil, tá? Aqui já está alinhado, mas é pra mostrar pra vocês. Você vem aqui embaixo, na polinha aqui do virabrequim, deixa eu entrar aqui. É aqui, ó. Na polinha do virabrequim, você vai ver que tem um talho aqui, ó. Esse talho tem que apontar para o sensor aqui da roda fônica. Quando ele aponta aqui, significa que os pistões, aqui ó, os pistões aqui em cima estão alinhados. Ah, mas meu motor está com o cabeçote, como é que eu vou ver isso? É fácil, você pega uma chá de fendança aqui e coloca nos buracos das velas e vê a profundidade que elas vão descer. Se descer igual, significa que os pistões estão alinhados. Mas e se não descer igual? Olha só. Aqui, essa polinha aqui que a gente está vendo, ela é solta. Tem uma outra polinha que é a polinha do virabrequim atrás. Então, tem três parafusinhos aqui, né? E você repara que eu não sei se eu vou conseguir pegar, tem um buraquinho ali. Essa polinha pode sair e pode botar ela errada. Tem que alinhar o buraquinho dela com o buraquinho da de baixo. Se você botar trocado, essa marcação fica errada. Então, alguém botou errado, beleza? Mas se tiver certo, esse talho aqui vai ficar exatamente na roda fone. Então, a gente conseguiu sincronizar a parte de baixo do nosso motor. Como é que a gente vai fazer na parte de cima? Aqui na parte do cabeçote, como eu falei, tem esse buraquinho dos dois lados aqui. Se você pegar o comando e girar, na mão mesmo, ele é bem macio, porque as molas estão na parte de baixo, isso aqui é só a gaiola. Você vai girando, até cheguei já, não sei se eu vou conseguir pegar. Olha, tem um, apareceu ali, tem um buraco ali. Então, vocês podem pegar uma ferramenta, deixa eu ver aqui. Pode ser até a própria chave ali mesmo e colocar ela. Vamos lá, vamos inserir ela ali. Aí você tem que fazer o mesmo desse outro lado aqui. São dois ressaltos em cada um dos comandos. Assim você consegue fazer o sincronismo aqui e colocar o motor, beleza? Agora a gente vai fazer a montagem do cabeçote nesse carro. Tem um torque específico, tem a montagem certa. Mas esse é um outro vídeo, vou deixar no comentário fixo, caso seja o caso aqui, beleza? Valeu pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho